Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa receita de hoje é o pão integral, tá bom pessoal? Então vamos lá a nossa receita. Aqui nós temos uma xícara de leite desnatado morno, tá bom pessoal? Vamos botar aqui e aqui nós temos dois ovos, tá gente? Só que a nossa gema aqui vem gemes, vem duas gemas, tá? Mas são dois ovos só, tá bom? Vamos botar aqui e aqui nós temos duas colheres de sopa de azeite e aqui nós temos uma colherzinha de café e sal, tá? Então agora nós vamos bater, tá bom? E agora nós vamos acrescentar o nosso fermento, tá? Aqui é uma colher de fermento seco para pão, tá? E aqui tem duas colheres de açúcar mascavo, de sopa, tá gente? Vamos dar mais uma batidinha. Pronto pessoal, nós batemos dois minutinhos, tá bom? E aqui nós temos, olha, de duas xícaras de farinha integral, tá bom? Nós vamos aqui misturando a nossa farinha. Vamos pegar o líquido aqui e vamos misturando aqui aos poucos, tá pessoal? Pronto pessoal, tá bom? Pronto pessoal, tá bom? Então pessoal, vamos mexendo aqui. Agora nós vamos botar aqui, pessoal, azeia, tá? Aqui tem duas colheres de aveia em flocos, tá bom pessoal? Vamos botar aqui e aqui eu tenho uma colher de sopa também de linhaça. Nós vamos botar aqui, vamos misturar. Então pessoal, a nossa massa, tá? Agora nós vamos botar na nossa forma. Vamos botar aqui nessa forma de paracol. Essa forma aqui, pessoal, tem 30 centímetros, tá bom? Porvilhei ela com óleo, tá? E botei a farinha integral pra porvilhar, tá pessoal? Esse pão, pessoal, é uma delícia, tá bom? Fica uma delícia esse pão. E agora nós vamos salpicar aqui, gente, ó. Botar por cima, um pouquinho de aveia, tá gente? Vamos jogar aqui só um pouquinho por cima. Pronto, pessoal, tá ótimo. E aqui tá o nosso pão, pessoal. Olha só como é que ficou o nosso pão. Tá? Agora nós vamos deixar descansar aqui por 30 minutos, tá bom? E depois a gente volta pra mostrar pra vocês, tá bom? Volto já. Voltei, pessoal. Ó, nosso pão já cresceu, tá? Ó, já dobrou de volume, tá bom, pessoal? Aqui ficou meia hora, tá bom? Aquilo que eu falei pra vocês. Só que depende também da cidade que vocês moram. Porque aqui no Rio tá muito quente mesmo. Tá bem calor. Então, às vezes pode ser que aí em vocês esteja mais frio. E pode demorar um pouco mais, 40, 50 minutos, depende do lugar, tá bom, pessoal? Então, aqui ficou meia hora e agora nós vamos botar no forno, tá? Pra assar. E depois a gente volta pra poder mostrar pra vocês o nosso pão, tá bom? Já volto. Voltei, pessoal. O nosso pão, tá? Aqui, ó. Já está pronto. Tá bom, pessoal? Olha como é que o nosso pão ficou bonito. Ficou muito bonito, né, pessoal? É, ficou 40 minutos, tá bom, gente? No forno. Isso que eu sempre falo depende de cada forno, tá bom? O meu ficou 40 minutos. É, 200 graus, tá? E agora nós vamos cortar o nosso pão. Ó. Ó. Olha, pessoal. Olha como o nosso pão ficou, ó. Ó, 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 fofinho, ó, 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 tá vendo? Bem fofinho mesmo. E agora nós vamos passar aqui, gente, uma manteiginha, que ele tá quentinho também, ó. Pode ser um requeijão diet, pode ser uma geleia diet. Gente, olha como é que tá. Olha, uma delícia, gente. Gente, ficou muito saboroso, muito gostoso, muito fofinho, gente. Muito bom mesmo, tá? E se vocês quiserem, vocês podem fatiar ele, botar ele no saquinho, tá? Pra ele não ficar ressecado. Mas aqui em casa não vai dar nem tempo, né, de botar em safinho, não, gente. A gente já vai fazer um lanche agora, tomar aquele cafezinho, tá bom, pessoal? Deixa lá no comentário, tá bom? Se vocês estão conseguindo fazer nossas receitas, se vocês estão gostando. E esse pão eu fiz porque teve algumas pessoas que me pediram pra fazer esse pão, tá bom, pessoal? Então, não esqueça de deixar o seu like lá, tá bom, pessoal? E se inscreva no nosso canal, pessoal. Cada dia que nosso canal possa, cada dia a mais, crescer, né? E compartilhe com seus amigos, com a sua família, com seus colegas, tá bom, pessoal? E fique com Deus e, ó, beijo e tchau! Tchau!